E aí, começando mais um Você na TV! Seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, o pessoal de Osasco! E aí, você, meu amigo do Brasil ou de qualquer parte do mundo! Seja bem-vindo! Segura porque é o seguinte, olha só! Hoje esse programa vai dar o que falar! Traição, arrependimento, segredo, uma pessoa que tá à procura de outra pelo amor que desapareceu há 20 anos, cunhada, vizinha, tudo isso e muito mais em um minuto eu volto rápido! Meu amigo, minha amiga, presta atenção nesse recado que você pode ganhar até agora, ao vivo, 300 reais! Isso aí, assinatura no RedeTV Plus! Você só precisa capturar o QR Code que está na sua tela aí! Tá vendo essa roleta? Tá vendo esse QR Code ao lado dela? Vai, captura aí, né? Entra lá, reitvplus.com.br, faça a sua assinatura! É rapidinho, são só 5 reais por semana e você pode ganhar 30, 100 e até 300 reais agora mesmo, ao vivo, no RedeTV Plus! Você pode ganhar prêmios incríveis como uma chapinha, airfryer, churrasqueira, uma Xbox, iPhone e muito mais! Se você ainda não assinou, assine já! Quanto mais rápido você assinar, mais chances você tem de ganhar! RedeTVPlus.com.br, vamos lá! João Cláudio! Passaram-se 15 anos, ele quer encontrar a Gisele, pra dizer, eu te amo, quer saber se ela tá solteira, se ela tá casada, se ela tá viva, espero que sim, né? Porque ele, diz que ama, nunca deixou de amar, mas nunca pôde contar. Como ela não casou com o irmão dele, ela, vamos ver. André, entra aí, André, entra aí. Bom dia! Bom dia, João! Tudo bom, meu amigo? Você entra aí, Ana! Quer dizer então, André, que você teve uma paixão durante anos pela sua ex-cunhada e você nunca pôde dizer isso? Exatamente, João. Como é que foi esse negócio, meu amigo? É complicado dizer, primeiramente, tô um pouco nervoso de estar aqui. Não, faz parte, televisão é assim mesmo, a pessoa que vem pela primeira vez fica nervoso mesmo. Não, mas é a questão da situação, né, João? Sim! Mais ainda! Imagina só, se apaixonar pela ex-cunhada, é complicado, não é mesmo? Não, é complicado. Não, mas você, Bastião, eu nunca soube. Não. Nunca soube, ninguém soube. Não. Você guardou isso com você todo esse tempo? Todo esse tempo, mais de 20 anos apaixonado por ela. Você chegou a casar? Não. Não, você é solteiro? Sou solteiro. Tem 42 anos? Isso. Novo ainda, né? E nunca casou, não tem filhos? Não. Também não. E você quer que a gente encontre a Gisele pra dizer pra ela que você a ama? Isso. Que você quer ficar com ela, é isso? Isso. Muito bem. Ó, a Kelly, nossa repórter, como eu disse, tem um... Ela tem uma fórmula, de repente, de como localizar as pessoas. Não sei se vai ser o caso, porque já faz muitos anos. Tomara, João. Tomara. É, faz 15 anos, né, meu? Pô, brincadeira, é muito tempo. Você procura ela, é... Você foi há 20 anos ser apaixonado, mas há 15 que você procura. Isso. Durante 5 anos ela namorou seu irmão e você, apaixonado por ela. Sim, na verdade eu conheci ela, né? Foi através de uma festa de família. E foi praticamente a mão à primeira vista. Bom, então vamos ver o que a Kelly conseguiu. Mas antes eu volto rapidinho. João Cléder. Cléder. Muito bem, tô voltando. Eu tô aqui com o André. O André jovem, 42 anos. Há 15 anos ele procura a mulher da vida dele. O amor da vida dele. Que é a ex-cunhada. Há 20 anos que ele é apaixonado pela ex-cunhada. Mas ele nunca pôde dizer nada. Porque namorava o irmão, chegou noivar com o irmão dele, a Gisele. E agora ele quer reencontrá-la. Quer dizer, porque ela nem sabe que ele foi apaixonado por ela. Ela nem sabe. E aí, se encontrarmos ela, se a Kelly encontrá-la, vai vir aqui. Se vier, né? Se encontrarmos. Vamos ver o que vem, João. Vamos torcer. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que a Kelly conseguiu. Se ela conseguiu localizar a Gisele. Kelly, bom dia. Bom dia, João. Estou aqui no bairro onde a Gisele trabalhava e também morava. As referências, os endereços que o André deixou com a nossa equipe, são de três anos atrás. Ele também já procurou ela na antiga casa e também no antigo trabalho, que é esse bar, João, que está logo aqui atrás. A nossa equipe já esteve lá, inclusive eu, mas não conseguimos nenhuma pista. O que nós fizemos, João? A nossa equipe pegou um mapa dessa região aqui e nós vamos vasculhar as proximidades atrás de pistas da Gisele. Lembrando que o André também deixou com a nossa equipe uma foto antiga da Gisele com a família dela. Essa foto está aqui no meu telefone e eu pretendo, João, usá-la para conseguir maiores informações. Então, o que eu vou fazer agora é literalmente andar aqui na região atrás de novas pistas. Vem comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver as pistas que a Kelly tem a respeito da Gisele. Vamos ver o que ela consegue. Gente, são 15 anos que ele não vê a ex-cunhada e ela nem sabe que ele é apaixonado por ela. Ó, a Kelly está ali andando, hein? Olha. Ela andava por lá, João. Eu lembro dela lá. A Kelly perguntando para as pessoas. Vamos ver qual é a resposta que a Kelly tem para nós aí. Vamos ver. João, eu conversei com algumas pessoas aqui dos comércios e o que me disseram é o seguinte, que ela já foi vista aqui. Eu mostrei a foto, né, que eu tenho da Gisele. Infelizmente, é uma foto antiga, mas é o que nós temos. Mostrei aqui para o pessoal. Eles me disseram que realmente ela já trabalhou aqui próximo, que ela era bastante vista caminhando aqui, mas tem um tempo que ninguém vê. O que o rapaz ali me indicou fazer, João, é perguntar na banca ali do seu Antônio, que é uma banca que já tem há muitos anos, e ele falou que provavelmente ele possa ter alguma informação. Vamos lá, né, João? Estou caminhando ali em direção à banca. Vai lá, Kelly. Vamos conversar com o seu Antônio, ver se ele sabe alguma informação. Se tem alguma informação dela, né? Seu João, sempre ia lá na banca dele também. Você ia na banca do seu João? Olá, bom dia. O senhor é o seu Antônio? Mesmo. Seu Antônio, posso me sentar? Seu Antônio, é o seguinte, nós estamos atrás, eu estou atrás de informações de uma moça chamada Gisele, que já trabalhou aqui nessa avenida, num bar, há muitos anos atrás. Porém, lá no bar, eu não consegui informação nenhuma dela. O bar já está fechado. E eu perguntei aqui nos comércios, me disseram que o senhor tem essa banca há muitos anos. Há 14 anos, até. 14 anos? Isso. Vamos ver se o senhor lembra dessa moça. É uma foto antiga, tá, seu Antônio? Que ela está com a família dela, olha. Essa moça aqui, olha. É, eu pessoalmente não conheço ela, eu já vi ela passando por aqui. Já vi ela passando? Ela, né, que comprava jornal aos fins de semana. Mas tem uma quituteira, dona Conceição, que ela trabalha há muitos anos aqui nesse local, e ela pode te dar a informação. Dona Conceição? Conceição, eu tenho... Conceição, eu também conheço também, já. Ah, eu agradeço muito, seu Antônio. Ó, seu Antônio vai ajudar, vai dar o nome dessa dona Conceição, quituteira, que faz quitute, que conhece o pai dela. Eu posso ficar com esse papel? Dona Conceição. Talvez tenha informação. Essa rua aqui, eu estou longe dessa rua? É umas quatro travessas para frente. Ah, então eu estou perto, então. Estou perto. Ah, eu vou até lá, ver se ela sabe alguma informação. Vai lá, vai lá. João, olha, uma nova pista para a gente seguir. Vamos ver, vamos lá. Vamos acompanhar. Agora a Kelly está ainda na casa dessa dona Conceição, não é isso? Vamos ver se essa dona Conceição tem alguma informação. Acabei de chegar aqui, olha, na casa da dona Conceição, é essa casa aqui, número 163. Vamos até lá? Vai lá. Estamos no palco aqui com o André. O André está à procura do amor da vida dele aqui no Você na TV. Agora que encontre, João, porque... Que é a ex-cunhada. Olá, bom dia. A senhora que é a dona Conceição? Ô, dona Conceição. Tudo bem, dona Conceição? Nós somos da equipe do Você na TV. Programa do apresentador João Kleber. A senhora pode sair para eu falar um minutinho com a senhora? Eu estou ouvindo dona Conceição da banca do seu Antônio. A senhora conhece ele? Conheço. Ele falou que a senhora é aqui tuteira aqui no bairro há muitos anos. Verdade. Eu estou atrás, dona Conceição, de uma moça chamada Gisele, que já trabalhou naquela avenida onde fica a banca lá do seu Antônio. Eu vou te mostrar uma foto dela, uma foto antiga. Ele falou que pode ser que a senhora conheça, porque a senhora conhece muita gente aqui do bairro. Vamos ver se a senhora se lembra dessa moça aqui, olha. Essa foto aqui é com a família dela. É a Conceição. É a dona Conceição. Ah, sim, sim, sim. Ela lembra da Gisele. Ela é amiga da minha filha. Amiga da filha dela, olha. Por um acaso, tem informação de quando eu lembro dessa senhora da Gisele? Gente boa. Como é que eu faço para encontrá-la? Então, ela se mudou há bastante tempo, né? Eu não tive mais notícia dela. Dona Conceição, a senhora falou no início aqui que eu cheguei na sua casa de que a Gisele era muito amiga da sua filha. Qual é o nome da sua filha? A minha filha se chama Cristina. Cristina. Será que a Cristina não sabe me dar informação? Eu não sei se ela mora aqui com a senhora, se eu poderia falar com ela. Então, ela poderá, talvez ela saiba, mas ela não está aqui. Mas amanhã, de manhã, ela vai estar aqui. Será que amanhã eu consigo falar com ela? Você acha que ela se importa de eu vir aqui falar com ela? Eu creio que não. Ela é muito... Ela vai te dar informação se ela souber. Amanhã eu volto, então. A senhora pode avisar a Cristina que eu venho na parte da manhã? Sim, eu aviso, sim. Tá bom. Escuta, mas você... Já foi no último endereço que ela morou. Que a Gisele morou? Que a Gisele morou. Não, no último endereço. Eu não tenho esse último endereço dela. Tenho o primeiro. Sim, então. Ela morou numa viela que tem aqui do lado. É fácil de eu encontrar essa viela? Sim, sim. É bem próximo aqui do lado. Ela morava lá? Ela morava. Foi o último endereço dela. Será que lá eu consigo alguma informação com alguém? Eu creio que sim, porque tem uma amiga dela que se chama Michelle e ela mora lá. A senhora, por um acaso, vai lembrar o número da casa dela lá na viela? Não, me lembro. O número eu não me lembro. Eu só sei que é na viela e é uma casa laranja. Laranja? Isso. Na viela é uma casa laranja que tem lá na viela. Então, eu vou até lá agora ver se eu consigo alguma informação. Se caso eu não conseguir, fica combinado de eu voltar amanhã cedo, então. Sim. Fechou? Fechou. Obrigada, então, dona Conceição. Ó, a Kelly, então, vai agora nessa viela. Bom, João, vamos seguir agora, então, essa pista que a dona Conceição nos deu. Perfeito. O último endereço de onde a Gisele morava. Uma viela. Vamos tentar achar essa Michelle, essa amiga delas em comum, para ver se ela sabe alguma informação. Vamos até lá. Não esqueça da casa laranja. A casa é laranja. É uma viela. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a Kelly consegue localizar essa casa, consegue localizar essa amiga. pegada nessa viela. Segundo a dona Conceição, a informação que ela passou é de uma casa laranja. Isso. Eu já percorri bastante aqui, não achei nenhuma casa laranja, já estou chegando no final da viela. Pode ter pintado. Sem numeração, João, é muito difícil, só com uma referência. Mas, eu acredito que seja uma casa que está aqui, que eu já estou até avistando, que é bem laranja, um muro, pelo menos. É um. Então, João, eu acredito que seja ali. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue informações com... Se é laranja ou é terracota. essa moça. E também se ela está em casa, né, João? Vamos lá. É. Vamos ver aqui, ó. Foi o último interesse que eu fiz. Você vê que não tem numeração, o que torna o trabalho da gente bem difícil. É uma casa, um muro, uma parede e toda laranja, Kelly. É laranja. Olá, tudo bem? Estou procurando pela Michelle. Eu mesmo. Posso falar com você aqui fora um minutinho, Michelle? Nós somos da equipe do Você na TV. do apresentador João Kleber. Eu conheço. Sabe qual programa? Tem. Eu conversei com a dona Conceição, que é uma quituteira. Você sabe quem é de quem eu estou falando? Sabe de quem vocês estão falando. Ela falou que você é amiga da Cristina, da filha dela. Por isso que eu estou aqui. Sim. Eu estou atrás de informações de uma moça chamada Gisele, que morava aqui na Viela. Pelo que me passaram como referência no início lá da Viela. Você sabe alguma coisa dela? Vocês eram próximas, eram amigas? Porque, segundo a dona Conceição, talvez você tenha algumas informações para me dar a respeito dela. Sim. Ela, no momento, não está mais morando aqui. E eu também não era assim. Eu não vou falar que eu sou amiga dela, porque... Vocês não eram próximas? Porque a dona Conceição falou de um jeito que me deu a entender que vocês eram bem próximas. Não. Não. a gente não somos bem próximas, porque... Teve um lance aí, um enrolo aí com o namorado dela. Você não saberia me dizer para onde ela se mudou? Meu irmão apontou. Ou alguém que possa me dar algum tipo de informação a respeito dela? Como diz os vizinhos aqui, e ela estava com o dividado, ela e o irmão. Aí, eles venderam a casa para pagar essa dívida e foram embora. Nunca mais... Nunca mais eu vi eles. Você acha que se eu perguntar aqui para algum vizinho, vai saber me dar a informação a respeito da Gisele? Então, não, porque ninguém gostava dela. Ah, é? Ê! Ninguém gostava dela? Não tinha uma amiga? Ela tinha uma personalidade bem forte, João. Tinha? Tinha. Como que ela estava com dívida? Ela era 8 ou 80, né? Era irmão. Ela era muito pessoal, com certeza. Também a mãe dela estava doente. Eu não sei se ela foi para o interior de São Paulo. A mãe dela não mora aqui, mora no interior? É, mora no interior. Não sei onde. Eu posso deixar o meu telefone com você? E se caso você lembrar de alguma informação, ou então se você comentar com algum vizinho aqui e eles te derem alguma outra informação, você pode entrar em contato comigo? Posso. Posso? Passa meu telefone para você? Onde que eu posso anotar? Meu telefone. Você está com o seu celular aí? Produção, peraí. A produção me dá um pedaço de papel aqui. Eu vou anotar para você, tá? Bora. O Você na TV de hoje a procura dessa Gisele. Tá bom? Você pode me ligar a qualquer hora. Pode me mandar mensagem também, se for caso você não conseguir falar comigo. Qualquer informação que você lembrar ou que algum vizinho comentar com você, você pode me passar? Posso. Passo sim. Michelle, muito obrigada, viu? Pela sua paciência, por ter recebido a nossa equipe. E qualquer informação, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo a qualquer horário. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você. João, infelizmente, aqui nós não conseguimos nenhuma informação. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vou encerrar o nosso primeiro dia. E amanhã, a única pista que eu tenho para continuar seguindo é voltar até a casa da dona Conceição e tentar contato com a Cristina, com a filha dela. Vamos torcer para amanhã nós conseguirmos novas pistas. Vamos lá, Kelly, vamos lá. Vamos torcer, né, Kelly? Vamos torcer. Vamos torcer. O dia seguinte, a Kelly já está na casa da dona Conceição. Oi, dona Conceição, bom dia. Olá, está lá a dona Conceição. Voltei. Voltei atrás de informações. A Cristina já chegou? Ela já está aí? Então, ela não veio hoje. Ela teve um compromisso. Complicado. E ela não pôde vir. Ela veio ontem à noite, me ajudou a fazer as minhas entregas que eu tinha para entregar hoje. Mas ela não pôde vir hoje. Ai, que pena. Vocês chegaram a conversar? A senhora chegou a explicar para ela o que eu quero, informações da Gisele? Sim, cheguei a conversar. Nós conversamos bastante, né? Inclusive, ela se lembra muito bem da Gisele. E nessa conversa com a Cristina, a dona Conceição, por um acaso, ela te deu alguma informação da Gisele que possa me ajudar? Ela deixou o telefone de um amigo delas em comum que talvez possa te ajudar. Ela deixou com a senhora esse telefone? Já é bom. Já é bom. Pode me passar, então, esse contato? Eu vou tentar esse contato, então. Está bem. Você aguarda que eu vou pegar. Ah, está bom. Aguardo, sim. Aguardo. Obrigada, dona Conceição. Essa dona Conceição é gente boa, né? É. Gente boa. Pessoa atenciosa, educada. A ex-telefone? Então, a Cristina me falou também que ela tem uma vida muito sofrida. A Gisele? A Gisele? Com o filho, né? Com a doença. Olha a situação, João. Ela tem um filho. Ela está com um filho. Ela tem uma vida muito sofrida, né? Você não sabia? Não sabia porque eu... Na verdade, eu cuidava do filho dela. Eu vou ligar para esse Carlos para ver se ele consegue alguma informação. Se a Cristina passou o telefone, ele deve ter alguma coisa para nos dizer. Eu tenho 16 anos já. Muito obrigada mais uma vez, dona Conceição. Eu imagino. Mas não é filho de sermão. Tchau. Tchau. Bom, João, é a única pista que a gente tem para seguir agora. É esse telefone aqui, olha. Do Carlos Eduardo. Eu vou lá no carro, vou fazer essa ligação lá do carro. Vai lá, vai lá, Kelly. Melhor. João, vou ligar agora para esse número aqui. Liga. Que a dona Conceição passou para a gente. É. Vamos ver o que esse amigo da Gisele tem para nos dizer. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de falar com o Carlos Eduardo. É ele? Pois não. Ô, Carlos, meu nome é Kelly. Eu sou repórter do Você na TV. Eu não sei se você já estava esperando a minha ligação. Eu peguei o seu telefone com a Cristina. Sim, a Cristina me falou que vocês iriam me ligar. Isso. É a respeito da Gisele, que é amiga em comum, né, de vocês? Sim. Então, é um assunto um pouquinho complicado para eu te explicar no telefone, Carlos. Tem algum dia, algum horário que você possa me encontrar para a gente conversar? Olha, hoje, inclusive, eu estou em casa na parte da manhã. Agora de manhã. É, agora de manhã. Eu só vou sair à tarde. Se vocês quiserem dar um pulo aqui, é possível? É possível, é possível. Eu não sei se eu estou longe ou quanto tempo eu vou demorar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a equipe, para a produção entrar em contato com você, tá bom? E você passa o endereço para a gente, da sua casa? Pois não, claro. É o seguinte, você autoriza eu chegar com a minha equipe e gravar essa conversa? Você autoriza? Boa, isso aí. Claro, tranquilamente. Ah, então tá bom. Eu vou passar o telefone, então, o seu telefone para a produção e eles vão entrar em contato para pegar o seu endereço. Ok. Tá bom? Eu vou chegar aí antes do almoço, pode ficar tranquilo, eu não vou atrapalhar a sua rotina, não. Coração tá vivo, hein? Muito obrigada, Carlos. De nada. Tchau. Bom, João, a produção agora vai pegar o endereço com ele e nós vamos encontrar o Carlos para saber o que ele tem para falar a respeito da Gisele. Será que nós vamos conseguir outra pista para seguir? Vamos ver. Será que ele vai contar alguma coisa que a gente ainda não sabe dessa história? Aguarde. Olha, vamos ver se esse Carlos tem uma informação mais tentativa. para chegar até a casa do Carlos Eduardo. Agora, o que temos é que contar com a sorte. Vamos ver se nesse endereço nós vamos conseguir novas pistas para chegar até a Gisele. Vamos ver. Vamos ver se Carlos consegue dar um paradeiro aí da Gisele. Já estamos aqui na rua que o Carlos passou o endereço para a nossa produção. Produção, que número que é a casa? 31. 31. Aqui, João. Essa casa aqui, olha. Ó. Essa casa de portão azul, ó. Tem campainha. Oi, bom dia. Você que mora aqui? Você é o Carlos? Oi, Carlos. Prazer. Eu sou a Kellen. Tudo bem? Falamos por telefone. Sim. A respeito da Gisele, que eu estou aqui. Eu não sei se a Cristina explicou pra você. A Cristina me falou, mas não entendi muito bem. Entendeu o assunto? É o seguinte, dentro do programa do Você na TV, nós temos um quadro que se chama Em Busca do Amor. E tem esse rapaz, né, o André, que é apaixonado por ela e deseja reencontrá-la. Você sabe de alguma... Não sei se faz tempo que você não vê a Gisele, se você tem informações, notícias sobre ela. Olha, não sei não, hein. Por que não? Você fez uma cara. Será que vai valer a pena? Porque eu saiba, você está namorando. Ela está namorando? É recentíssimo. porque ela conheceu um rapaz no trabalho e tudo mais. Ih, André, a notícia não é muito boa pra você, não. Pelo que eu sei, quase casamento. Ei! Essa não sabia. Vou fazer a minha parte, vou atrás dela, vou explicar, vou dizer que tem uma pessoa apaixonada, que deseja reencontrá-la e aí a gente deixa por conta dela, então. Mas já é uma informação diferente essa que você me passou. Até então, a gente não sabia que ela estava num relacionamento. Bom, eu posso dar o endereço. Ela está morando onde agora? Ela mora com uma tia. Com uma tia? Isso. Pode me passar o endereço? Posso, claro. Olha, ele vai passar o endereço onde, supostamente, João, eu já peguei aqui o endereço da tia, né, que você falou? Isso, ela mora com a tia. Da tia da Gisele. Ela mora com a tia dela. Para nós irmos até lá. E agora é contar com a sorte, né? É, bom. É, boa sorte. Não sei. Obrigada. João, nosso carro está aqui para baixo. Eu vou colocar agora, João, no GPS, esse endereço que o Carlos nos passou. E vamos até lá. Será que esse vai ser o endereço final? Será que a Gisele está em casa agora? Vamos lá. Será que a gente vai conseguir falar com ela? Vamos lá. Tem que ir lá, né? Só sabendo. Será que ela está lá? Será que ela está ainda vivendo nessa casa? Ela está morando com essa tia? João, a rua é essa daqui. O número é 107. Já estou vendo ali o carro carborizado que o Carlos deu como referência. Nessa rua tinha um carro carborizado próximo à casa da tia da Gisele. Então, João, a casa é essa daqui, olha. Está toda aberta. Vocês podem ver janela, porta. Não tem gente aí. Tudo aberto. Pode ser que a Gisele esteja aí. Olha, as informações anteriores foi que ela estava fazendo dificuldade. Tudo bem, já vou te explicar quem nós somos. Nós somos da equipe do Você na TV, programa do apresentador João Kleber. Meu nome é Kellen. Eu estou atrás de informações da Gisele. A senhora que é a tia dela? Sim. O que está acontecendo? Vou explicar o que está acontecendo. Olha. Olha. Olha só, ela vai conversar. João, eu consegui convencer a dona Luísa a falar aqui com a nossa equipe sobre a Gisele. Então, eu não sei se ela vai topar essa maluquice, né? Por que a senhora acha isso maluquice? Por que você acha que ela não vai topar? Porque ela está tão... Parou! Você não conseguiu esquecer essa mulher? Não consegui. Tentei de todas as formas. É mesmo? E eu ficava abismado do jeito que meu irmão tratava ela. Tinha muitas vezes que ela tinha que trabalhar, na verdade. E o filho dela ficava comigo porque ele ia para a farra. Chegou até susportes de traição. Então, eu ficava com o filho dela, que é o Jefferson. Que deve ter uns 16, 17 anos hoje em dia. Pelas contas, deve ter. Agora, a situação que nós temos... A Kelly está lá na produção, né? A Kelly está lá, tá. Então, se a Kelly está lá... A Kelly fez essa matéria. Está aqui ela conversando com a tia da Gisele. Que, supostamente, mora aí. Agora, o que essa mulher vai dizer tem a ver com a situação que a Kelly... Por isso que a Kelly está aqui hoje. Ela está lá no... Ela está no carro... Lá na produção mesmo, né? Está na produção. Na sala de produção. Que é distante aqui dos estúdios. É outra área, né? Bom... Ela precisa checar. Só vou pedir para você ter um pouco de paciência. Porque talvez a história não seja a que você está esperando. Mas vamos ver, vamos ver. Mas enquanto isso... A Elane, entra aqui. Elane, entra aqui. Elane, entra aqui. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer conhecê-la. Prazer, meu. Elane, você tem uma vizinha chamada Patrícia? Tenho. Além dela ser minha vizinha, ela é minha amiga há mais ou menos uns 10 anos. Certo. Há 7 anos que a gente mora no mesmo lugar, seria no mesmo quintal. Mesmo quintal. Agora, é verdade o teu segredo? É verdade. Nossa Senhora. Essa Patrícia vai ficar doida. Vai, ela vai ficar. Essa Patrícia, a tua vizinha... Você se conhece há 10 anos? Há 10 anos, eu considero igual uma irmã. Mas, e mesmo assim, você vai dizer isso pra ela? Vou falar pra ela, eu tenho que falar isso daí pra ela. Considera não, viu, João? Hã? Considero sim, muito. Ela não considera? Não. Você sabe o segredo, né, o Elane? Sei. Você sabe o segredo dela? Sei o segredo e ela não considera. Na sua opinião, você acha que ela não considera? Claro que não. Olha, o bicho vai pegar. Ela que não me considerou. Ah! Olha, cada um tem uma versão, por isso que a gente tem que ouvir a Patrícia. Patrícia, entra aqui, Patrícia. Entra aqui. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia. Mas tu é língua de trapo mesmo, né? Ainda nem falei nada. Começou bem, João. Ainda nem falei nada. Começou. É assim, ó. Barraquena. Só vive assim. Já tentei conversar com ela de várias formas, diversas vezes, e ela não me ouve, não me dá espaço, não me dá ouvido. Fica assim, ó, com essa boca de tramela. Não, não deixa eu falar. Vou começar também a soltar umas aqui. Aí eu quero ver. Solta! Solta! Vou soltar. Engraçado, né, que você vem aqui pra querer falar um segredo, tudo. Por que que você já não chega em mim e não contou isso na minha cara? Porque você não me dá espaço. Você sabe por quê, João? Olha, deixa eu falar. Pra ficar falando as coisas. A gente sempre saiu juntas, sempre saímos juntas. O marido dela é caminhoneiro. Ah. Ele é assim, a gente foi criado junto, entendeu? Eu sou mais amiga. Deve trabalhar pra caramba, né? Caminhoneiro eu trabalho. Raramente, duas vezes por mês, ele tá lá na casa dela, né? Ah. Então, o que acontece? A gente sempre saiu junto. Dos três meses pra cá, a Patrícia, não sei o que tá acontecendo com ela, que ela arrumou outras amiguinhas e, tipo assim, ela tá me deixando de lado. Eu chamo ela pra sair. Ela fala que não vai sair. Quando eu chego no lugar, ela já está lá. Igual a semana retrasada, uma moça que tava com ela, se diz amiga dela, chegou pra mim e falou que ela tava falando mal de mim. Ah, você que é a Elaine. Ah, Patrícia, eu tava falando muito mal de você. Falta, falta, falta. É mesmo? Sim. Aconteceu isso mesmo, ô Patrícia? Posso falar, João? Pode, lógico. Então tá bom, agora é a minha vez de falar. Deixei ela falar. Agora é a minha vez. O que acontece? Engraçado, né? Ela fala que eu falo mal dela e o que acontece mesmo, é ela que fala de mim também. Então, quer dizer, o caso mesmo que acontece. Não, agora é a minha vez de falar. Não vai parar de falar mais. Então, tô aqui, não tô aqui, Ju. Peraí, Ju, deixa ela falar ainda. Então, o que que acontece? Muitas das vezes que eu me afasto dela, porque é nesse sentido, que ela também age na falsidade comigo. Por quê? Por quê? Porque muitas das vezes ela também, às vezes... Peraí, auditório, calma aí, tinha a mulher pra lá. O que acontece? Muitas das vezes eu tô lá, às vezes com meu marido, fazendo alguma coisa, e o filho dela costuma ir lá em casa de vez em quando. Mentira, João. Entendeu? Aí ela fica implicando, João. Teve até polícia lá no meu portão por causa disso. Por quê? Porque, às vezes, a gente fica lá conversando, a gente fica lá bebendo, a gente fica lá, né, se extrovertindo, né, lá, todo mundo lá com o pessoal. Aí, o que acontece? Ela, a falsidade dela é invejosa aqui. Ela é invejosa? É invejosa. Por que ela é invejosa? Ela é invejosa porque ela fica toda reclamando com o filho dela. Vai lá na minha casa. Não, agora é que é com ciúmes. Calma. Ela é invejosa porque não entendi. Por esse motivo, João. Por que motivo? O filho dela sempre vai lá, fica lá. Vai lá onde? Na minha casa, porque assim, nós moramos... Mas ela tem ciúmes porque o filho dela vai na tua casa. Sim, sim, eu vou ter inveja do meu filho. Eu já vejo, ela tem inveja com o filho dela. Mas por que? Porque o filho dela... Calma, calma. Mas por que ela tem inveja? Posso falar? Pera aí. Por que ela tem inveja porque o filho dela vai na tua casa? Por quê? Porque eu não entendi. Porque às vezes, muitas das vezes, ele vai lá, eu ensino ele a cozinhar, passar... Mas ela tem ciúmes que você pega o filho dela? Não, João. João, eu sou casada. Eu sou casada, João. O marido aqui tá fora. Quantos anos tem o teu filho? O meu filho, ele tem 25 anos. Igual, João. E você tá ensinando o filho dela a cozinhar? Como que eu vou ter inveja? Não só cozinhar, né, João? Mas, pera aí. Calma, vamos conversar. Vamos conversar. E aí, de repente, tamo lançando aqui um chefe de cozinha, não sabemos, meu? É. Tá estranha a história. Quer dizer que ele aprende, ele cozinha bem? Cozinha, cozinha, passa, limpa. Ó, o filho dela, filho dela. É, o filho dela. Com 20 anos. O que ela não ensinou, ela ensinou. Calma, meu. É o seguinte. Você, calma. Você ensina o filho dela a cozinhar? Ensino. Mas 24 anos, João. Ele já não é mais uma criancinha. E seu marido viajando? Né? Vai ver. Vai, pera um pouquinho. Mas ele e o teu marido, caminhoneiro, viajando. Sim. E ele lá e o filho dela aprendendo a cozinhar. Vai ser. Pera aí. Calma, vocês dois aí. Calma aí. Deixa eu conversar com a mulher aqui, meu. Calma. Tô atacado hoje ali. Calma. É o seguinte. Deixa eu entender. Aí ele vai lá pra tua casa e você ensina ele a cozinhar. Sim, a gente conversa, tá beleza? Não, claro. Tu não vou também fazer o menino de escravo. Não, claro. Agora, mas ele, 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 ele. Qual é a especialidade dele lá que ele já aprendeu a cozinhar o filho dela? Ah, ele faz arroz. Ele já faz uma salada. Aprendeu a fazer salada. Lava uma louça. Mas o que ele tem? Não, eu tô falando comida primeiro. O que que tem lá na comida? O que que você faz lá? Fora o arroz. Fora a salada. Porque essa aí não é comida. Salada e arroz. Ah, ele, ele, ele tempera também. Às vezes até, ah, tá. Não, mas peraí. Mas não faz um bifezinho? Sim, sim. Uma linguiça? Isso, eu ensino ele lá temperar. Ele fala pra mim que ele quer aprender. Mas, mas, mas... Que a mãe dele não ensina. Sim, mas peraí, cara. Mas ele, 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 ele come carne. Sim, carne, linguiça, frango e por aí vai. Ah, entendi. Mas, João, eu posso falar? Olha. Olha, a gente que depende do SUS, eu preciso fazer um tratamento. Aí o que acontece? Demorou quase um ano e meio pra me conseguir essa consulta no SUS. Certo. Mais ou menos 20 dias eu pedi pra ela. Como ligaram de manhã, já perguntando se eu poderia ir fazer essa consulta à tarde. Claro. Poxa, né, quase dois anos esperando, eu fui pedir pra ela, que ela tava na casa dela sem fazer nada. Falei, Paty, tem como você cuidar da Samanta pra mim? Que eu vou precisar sair daqui no mínimo meio-dia, cara, pra mim chegar lá duas horas da tarde. Não, não vou ficar. Falei, mas como você não vai ficar? Poxa, já fiz tanta coisa por essa mulher aqui. Já fiz tanta coisa. Ela falou, eu não vou ficar. Eu falei, engraçado, né? Não quis ficar mesmo? E cadê o menino, cadê o seu filho? Eu falei, tá lá em casa. Ele não vai ficar com a menina porque ele não tem muita responsabilidade. Aí ela falou, então manda ele vir pra cá, que a gente faz comida. Tipo, então dele ela cuida. Igual, ele tá virando já o Masterchef, porque ela ensinou ele a fazer arroz. Fica três horas fazendo um arroz na casa dela. Isso é ruim, João? Eu sei. Salada. Gente, que babado. Isso é ruim, João? Mas qual é a especialidade dele? Fazer arroz ou não? Pera aí. Fazer arroz ou também faço. Fazer salada também. Fazer um especialista. Mas ele não sabia nem fritar um ovo, João. Pra quem faz o arroz. Pra quem faz o arroz. Pra quem faz o arroz. Tem que ter uma salada. Mas é, mas é, mas é, mas é, mas é especialista. Mas, mas ele, o que que ele, você acha que ele mais aprendeu rápido? Ele mesmo faz um tempero muito bom. De que? Tempero pra frango, pra, pra carne. Até no churrasco. Quando eu e meu marido faz lá um churrasco lá. Mas que tipo de carne vocês usam no churrasco? Ele mesmo faz as picanhas lá. Hã? É, ele tempera lá as picanhas lá. A especialidade dele. Ela nem sabe fazer. É, mas pra tempero. Ele é mais pra tempero. Ele é bom de tempero. Tempero. Ele é bom de tempero. E ele tempera a picanha bem. Tô perfeito. O marido dela não sabe temperar nada. Não sabe fazer uma salada. O marido dela não sabe. Ah, e o seu filho? Pera aí. Não, mas por quê? Você não pode cuidar da minha filha e do meu filho não ser pobre. Que engraçado, né? Que engraçado, né? Aí vou cuidar da sua filha. Aquela catarrola agradecida. Ô, Patrícia. O teu marido não sabe fazer um churrasquinho? Uma picanha? Sim, João. Sim, sim. Só pra você que deixa lá. O que você come lá do seu marido? Quando ele faz? Não, no churrasco. No churrasco, mas carne. Não, pode ser churrasco. Pode ser carne. Não, mas isso. Quando ele faz lá carne. A gente faz um arrozinho. Uma saladinha. Mas o seu marido sabe fazer. Mas quem faz melhor a picanha? O teu marido ou o filho dela? O filho dela. Ah, entendeu. Meu Deus. E o João? Não pode me ajudar. Esse lance de arroz. Arroz três horas aí tá estranho, hein? Ô, Ariadne, diga aí o que você queria perguntar pra ela. Não, eu quero perguntar pra Elaine, né? É, Elaine, né? Elaine que vai revelar o segredo. Sim. Oi, Elaine. Oi. Mas a tua amiga tá ensinando ele a cozinhar o teu filho. Ele tá cozinhando bem na tua casa? Não. Na minha casa não cozinha. Não faz nada, você quer ficar deitado. Por que que ele não cozinha? Aí você sabe o que ela faz? Ela não faz nada. Porque como que você vai cozinhar pra sua mãe, sendo que você... Ela não te ensinou. Ó, essa... A cara dela, essa dissimulada. O teu filho não cozinha na tua casa. Não. Mas cozinha na casa dela. Ó, a casa dela, o marido dela vem e enche dois freezers de carne, João. Sem mentira. O marido dela, quando vem, dois freezers de carne, ela só gosta de comer coisa boa. Ela não vê a hora do marido sair, ligou o caminhão, ela já chama meu filho lá. Pode ir lá. Mas ele não é especialista, João? Porque você acabou de falar isso. Eu dei um celular pra ele, eu quebrei. Quebrei mesmo. Eu quebrei o celular que ela deu pra ele. Eu dou outro. Porque ela tava indo chamar. Você deu um celular pro filho dela? O filho já tem 24 anos. Sim, ele me pediu. Ele pediu. Você deu pra ser gentil. Porque eu não tava atendendo mais ela. Eu não tenho uma vizinha ou um vizinho que me dê um celular. Pois é, João. Tem que comprar. E ainda dá curso de culinária, né? É difícil. Ainda ensina culinária. João, o que que acontece? O menino sempre tá lá comigo, me ajudando. Menino? É, né? O menino, vamos dizer, né? 24 anos. Eu tenho 41, então, né? Exato, claro. Então, é um menino pra mim. Então, o menino sempre tá lá, me ajudando. Mas ele vai sempre, ele vai sempre? Vai sempre. Sempre? Sempre. Em uma semana, ele vai quantas vezes? Quase todos os dias. O marido só vem duas vezes por mês. Quanto tempo teu marido viaja? Ah, meu marido, ele viaja, assim, sempre na semana. Calma. Sempre na semana. É, de final de semana que meu marido vem pra São Paulo. Mas ele fica a semana inteira fora? Fica. Hoje eu te amo. Às vezes fica 15 dias. Eu posso contar uma que aconteceu esses dias? Muitas das vezes fica, até mais de duas semanas. Deixa eu ver, quando teu marido fica fora? Mais de duas semanas. E o filho dela vai lá todo dia aprender a cozinhar? Vai, quase todos os dias lá, porque às vezes ela sai. Eu que não trabalha? Não, porque essa mulher é o dia inteiro chamando, de noite. Dá dinheiro pro menino sair. Eu vou contar uma pra você que aconteceu. Conta, conta, conta. Ela é barraqueira. Não. A gente chega pra ir em algum lugarzinho, ela toma dois dedinhos, assim, de alguma coisa. Dois dedinhos? Dois dedinhos, assim, de um copo de alguma coisa. Dois dedinhos, assim? É, já não pode ver, não pode ver ninguém. Dois dedinhos, assim. Dois dedinhos. Eu pensei que era assim, dois dedinhos. Aí já começa a olhar pra tudo quanto é homem. Ó, o que eu já separei. Tá vendo como ela é invejosa? Ó, invejosa, tem inveja. Você mesmo só faz o que eu já separei de briga. A mulher não é assanhada. A mulher não é assanhada, não. Ela é assanhada, sim. Você não conhece a mulher, como você pode falar que ela é assanhada, rapaz? Ela é assanhada, sim. Bom, tá bom. Olha, o que eu já separei de briga dessa mulher aqui, dando em cima de marido e dos outros. Você mesmo? A semana retrasada. Hã? A semana retrasada. Ela disse que não ia lá pra um show lá que a gente ia. No final das contas, eu cheguei lá. Hã? Ela estava. Tá brincando. Na hora que eu cheguei, o que estava acontecendo? O quê? Briga. Já tinha arrumado uma briga com a mulher, eu cheguei lá. Mas por que ela arrumou uma briga com a mulher? Porque estava dando o telefone dela pro marido da mulher. Mas ela não é amiga? Pera um pouquinho aí. Ela não é amiga? Ela falou que não ia. Ela falou que não ia pro show. Calma. Eu quero entender. Ela estava brigando. Deixa ela falar. Ela estava brigando com uma pessoa, uma mulher lá, porque ela fez o quê? Tomou dois dedinhos assim. Conta a história direito. Foi lá, olhou, olhou pro marido da mulher e foi lá dar o número dela pro marido da mulher. A mulher viu. Aí a mulher viu. Já foi pra cima dela. Pau comeu na cadinoca. Aí eu cheguei e o pessoal, Elaine, vai lá, já que você conhece sua amiga, você conhece. Você foi lá e apaziguou. Vai eu apaziguar, mandei ela embora. Vai embora, vai embora. E ela foi? É, teve que ir também, não estava nem aguentando parar em pé. É mesmo? Eu deixava apanhar. Agora, com quem ela foi, eu não sei, porque ela chegou rapidinho. Chegou, é. Teu filho. Com teu filho. Ei! Deixa você. Tu valeu? Ei! João, posso te contar uma outra coisa também? Porque ela tá só falando aqui, né? Você pode contar tudo que eu tô muito curioso. Pode contar. Hoje eu tô curioso. Vou contar uma coisa agora aqui. Amanheci curioso. Vamos lá. Vou contar uma coisa aqui. Conta aí. Tava lá, né, no final de semana, num domingo. Final de semana, num domingo. Távamos lá. Aí eu decidi fazer um almoço. Lá chamei o filho dela. Pra realmente a gente tá lá almoçando e tal. Ela não quis vir. Por quê? Eu não sei por quê. Ela não quis ir, que tava lá cuidando da Samanta. Ai, vai lá, que eu não sei o quê. É a minha filha, que ela não quis cuidar pra me ajudar. Isso. Aí eu falei, soltear. Por que você não dá aula pra Samanta de cozinha só pro filho dela? Isso. A Samanta é pequena. Ah, então. Só pequena é pequena. Aí na hora de reclamar da menina, que a menina fica deixando os brinquedos lá. Porque assim, eu moro numa casa, ela mora na outra. E no fundo tem outra. Tem tipo uma ridícula lá, uns dois comos, que eu deixo a baguncinha lá. A Samanta não pode deixar uma bicicleta, uma bola na frente da porta dela, que ela vai lá reclamar lá. Sério? Olha com essa maritaca aí, ó, aberta, xingando. Maritaca? É, não para de falar. Eu já fui lá tentar conversar com ela, ó, inúmeras vezes, diversas vezes. Pra gente tentar entrar num acordo, mas não dá. Deixa tudo bagunçado lá, João. A filha dela? A filha dela. Que bagunça? Deixa tudo bagunçado também. Mas quantos anos tem a menina? Tem nove. E outra, a casa é do meu pai. Lá onde a gente mora, a casa é do meu pai. Mas eu pago aluguel, né? Ela quer mandar lá, não sei pra quê. Você paga aluguel porque o seu marido... Mas eu pago aluguel, né? Eu considero como um irmão. Eu tenho consideração muito ao seu irmão. Entendeu? Eu pago aluguel. A casa é do meu pai, ela quer mandar em tudo lá. Quantos anos eu moro lá? Mas você não paga aluguel? Sim, paga aluguel. Mas ela quer mandar a casa do marido dela, porque qualquer hora eu vou falar o que ela fica fazendo. Fora as outras vezes, os sambas, né? Os pagodes. E você? Vinha de nove anos, nem a história. A minha história eu vou confiar ainda. É isso mesmo. Vou até sentar. Conta que eu quero saber disso. Igual eu falei no começo, o marido dela sempre teve confiança em mim de deixar ela sair. Só que igual eu falei, de três meses pra cá, ela tá sumindo, ela não quer vir mais comigo. Mas tem dia que chega de manhã. Esses dias passam que eu falei, o que é isso no seu pescoço? Nada, nada, que eu tô alergia. O samba que a gente foi, acabou meia-noite. Ela chegou, já era quase oito horas. A perfume. Ah, é mesmo? É. Tava com o que aí? Não interessa, vou dormir. Vixe! Engraçado, né, João? Qual que hora eu vou falar pra ele? Quando eu tava lá fazendo a minha festinha, só porque eu aumentei um pouco o som, gera realmente, gera um pouco mais tarde. Mas pega, o teu marido tá viajando que tu vai fazer a festinha? Tava viajando. Aí eu chamei o filho dela lá. Não interessa quando o teu marido tá lá? Faço também, com as amigas. Leva um monte de amigas. Com as amigas. As amigas que ela arrumou agora. Então, nesse dia. Aí depois vai acontecer alguma coisa com ela. Nesse dia, João, deixa eu contar. O marido vai achar que sou eu, é por causa de mim. Deixa eu contar o que você fez. O que que aconteceu com as tuas amigas? Aí, eu tava lá com as amigas, tudo, à noite. Pera aí, devagar. Ó, freia um pouco o caminhão do seu marido aí. Calma aí. É o seguinte. Segura aí. Ó, é o seguinte. Você conheceu essas amigas aonde? Lá do bairro? Não, você, eu tô falando com você mesmo. Então, João, eu e ela, nós conhecemos, né? Num lugar, numa festa. Eu tô falando das amigas todas, as amigas. Nós conhecemos uma festa com uma amiga em comum. Foi uma amiga em comum que apresentou. Não, mas eu tô falando dela, né? Não, eu tô falando da outra que você tá andando lá. Ah, das outras amigas é da festa. Parece uma girafa. Da festa, dos pagodes. Aí você leva lá pra sua casa. Aí eu levei lá. Aí fez uma festinha lá. Você conheceu essas mulheres num pagode, ficou amiga dela. Aí você resolveu fazer um pagode na tua casa. Isso, eu fiz lá. E quem cozinhou no pagode? O filho dela estava ajudando. Não, ele não fez tudo. E a bagunça que deixa lá, viu? Não limpa. E quem fazia os beer night? Não limpa. Não, quem fazia os drink lá, os beer night? Os drink todo mundo. Todo mundo fez. Seu filho também fez até drink também. Não tava, ele não tava. Ele tava na casa da minha mãe. Todo mundo fez a farra. Tá bom? Todo mundo fez a farra. Todo mundo. Eu tava na casa da minha mãe. Aí a gente pegou... Mas peraí, 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 peraí. Calma. Silêncio, silêncio. É o seguinte, deixa eu entender. Para, para, para tudo. Peraí. É o seguinte. Todo mundo fez a farra. Você, seus amigos, o filho dela. Sim, tava todo mundo. E o teu marido viajando. Tava viajando. Mas uma farra tranquila. Sim, tranquilo. A gente tava tudo com som alto, brincando, se divertindo. E ele achando que tá comigo ele tá achando. O que que aconteceu? Ah, pera um pouquinho só. O que que aconteceu? Vai vendo o que aconteceu. Essa invejosa aqui, língua de trapo, pegou, foi e ligou pra polícia falando. Nossa, porque tão usando muita bebida, que tão usando não sei o que, que tão usando muito, muito, não sei o que. A polícia chega lá. A fumaça que tava aparecendo, que tava firmando a mata atlântica. Aí ela vem me falar que não foi ela que me chamou a polícia. Quem chamou a polícia? Aí depois eu descobri a minha vizinha lá. Foi ela que chamou a polícia. Porque ela falou pra mim. Não foi eu. E foi minha amiga. Não foi eu que te chamou a polícia. Não foi minha amiga lá. E não foi minha amiga. Não foi a vizinha que chamou a polícia. Foi ela com a inveja dela. Foi ela. Porque o filho dela tava lá comigo. Você anda chamando a polícia pra seus vizinhos? Oi, João. Oi. Diga ali, Ariane. Eu tô achando que a Elaine, ela tá se sentindo muito assim, ela tá com ciúmes, porque a amiga se afastou dela e tá andando com outras meninas, com outras amigas. Também ela tá com receio de quê? Porque por o marido da amiga ficar viajando, tá muito tempo fora de casa, e o filho frequentando a casa dela, ela está com medo que aconteça alguma coisa e recaia sobre ela e o filho. Você acha? Com certeza. E é verdade, porque o marido dela confia dela sair, por causa que eu vou juntar agora ela andando com esse monte de gente aí doido. Acontece alguma coisa, João? E aí? Não acontece nada. Quantos anos que temos aí? Engraçado, João. O menino tem 24 anos. O menino tem 24 anos. Você não concorda comigo se ele não quisesse, se ele visse que a gente tá fazendo alguma coisa de errado ou algo do tipo. O menino mesmo já não ia se afastar de mim? Claro. O Patrícia. Agora se a gente pegar lá, você vai ver o que eu vou fazer com você. Então, pode lá. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Por que você não tem? Por que você não tem? Por que você não tem? Não tem isso. Você é folgada. Você é folgada. Não, eu não quero saber. Você tem que se colocar no seu lugar. Você tem marido. A casada aqui é você. Não sou eu não, tá? A casada aqui é você. Eu tenho marido? Eu tenho marido. Mas eu não tenho marido. Não tem marido nada é questão de mulher casada. E você é de mãe. Toma vergonha no meio da sua cara. Vai, vai, vai. Isso aqui. Mais isso, tá? Peraí. Chamou assim. Peraí. Desculpa, João. Peraí. Ela vem falar aqui de mim, mas e ela, a mãe? Porque ela também não se faz. Eu não sou casada. Coloca no seu lugar. Ela não é casada, ela também fica com todo mundo. Silêncio. Calma. Você vai ter um piripaque aí. Calma aí. Não, não vou não. É você. Ó, o segredo tem a ver com isso aqui. Dinheiro. Money. Dinheiro. Cascalho. Dinheirinho. O segredo tem a ver com... Caça. Casa. O segredo que a Elane vai revelar pra Patrícia. O segredo tem a ver com... Não, esse aqui. Pé com flores. Ó, o segredo tem a ver com margarida nos pés. Margarida é amor. Amor. Casa. Dinheiro. Dinheiro. Quer revelar o segredo? Tá complicado. Não, tem mais fora ainda, João. Quer revelar o segredo? Tem mais fora ainda. Por mim é o revela. Quer? Ah, já falou. Ela vai revelar o segredo, mas me dá um minuto. Eu volto rapidinho. Tô aqui com a Elane. Com a Patrícia. Olha, já deu de tudo aqui. As coisas que eu soube da vida das duas, até dos vizinhos, até das amigas. Eu tô sabendo tudo que acontece nesse bairro aí. É o seguinte. O segredo que a Elane vai revelar pra Patrícia. Ó, vou te contar. Se o teu marido pega o caminhão dele e desce na ladeira, nessa aceleração tua aí, vou te contar. É o Marcos, caminhoneiro. É, vou lá. O segredo tem a ver com um pé com margarida. Pé e margarida. O segredo tem a ver com casa, dinheiro. Isso aqui vai dar um rolo desgraçado. O segredo tem a ver com caixas. Várias caixas. Quem sabe o segredo dos 100 reais? Quem sabe? Alguém sabe? Gente, ninguém vai adivinhar, mas... Ela vai colocar... Hã? Ela vai colocar a Patrícia pra fora do quintal. Não. Não tem como pra me colocar pra fora do quintal. Não tem como. Porque quem não gosta foi o pai dela, não foi ela. Eu quero que ela fique lá mais uns 30 anos. É? Eu quero que ela fique lá mais uns 30, 40 anos. Agora ela quer. Pode morar lá. Pode morar. Vou deixar até morar de graça. Calma. Oi, João. Fala, meu querido. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, João. Qual é o segredo? Eu acho que ela vai... Ela comprou uma casa e tá se mudando do quintal ali da... Não, errou. O segredo vai deixar a Patrícia furiosa. Isso não é... Isso não deixa ela furiosa. Pelo contrário. Eu acho bem feito. Pelo contrário. Vai estar... Isso seria um favor pra ela. É. Nada... O segredo é babado, como diz a gente. Nossa, eu tô aqui pensando, João. O que que... Eu não tô entendendo. Pode pensar. Pensa nela. É confusão na seta. É? Ah, eu não sei o que é. Confusão... Porque, no momento, eu não tô vendo nada na minha cabeça. Rolo em cima de rolo. João, eu não posso nem estender roupa no varal, que ela vai lá e tira. Ó, pode saber o seguinte, ó. Só antes de mais nada. É o seguinte. A Kelly já conseguiu uma informação sobre a Gisele, tá? Que bom. Já que eu dei uma informação, talvez não seja das melhores, mas já tem informação. A Kelly já tá se encaminhando pra cá. A gente vai ter uma posição. Espero que você tenha tranquilidade pra encarar o que você... Você realmente é apaixonado? Você quer dizer à Gisele que você gostaria de viver com ela? Com certeza, João. É isso? Com certeza. Que mesmo quando ela namorava o seu irmão, ficou noiva do seu irmão, você já gostava dela? Sim, João. Com certeza. É isso, João. O que me fez trazer aqui foi o amor, o sentimento. Com certeza. Acredito em você. Você só vai ter que ter tranquilidade. Bom, é o seguinte. Preste bem atenção. Você tem uma responsabilidade enorme pra contar esse negócio pra ela. Sim, tenho. Você sabe disso, João. Você sabe que pode acabar numa coisa não agradável. Eu ia até falar que... E no temperamento dela. Na hora que eu for contar pra alguém que vai querer vir pra cima de mim... Não, não, não. Isso não vai. Agora tá com medo? O problema é lá. O problema é lá fora. O problema é aqui, ó. Lá fora nós vamos ver. Não, não. Aqui não vai fazer nada. Lá fora nós você vai ver. O segredo tem a ver. O segredo tem a ver. Então, só tem um cartão pra eu virar. O segredo tem a ver com pé. Ó, gente. Pé é o pé de uma mulher. O pé de uma mulher com margarida. Um pé de uma mulher com uma margarida. Presta atenção. Casa. Várias casas. Várias, não é uma. Várias casas. Dinheiro. Dinheiro. Caixas. Muitas caixas. E esse... Quando eu tirar isso aqui agora, você vai ter que revelar. Você vai ter que revelar. Ok. Atenção. Isso aqui. Família. Família. Coisa que você não quer construir. Mais essa família. Eu já construí a minha família. Proibida. Você quer ser parada. Uma família proibida. Uma família proibida. Quem sabe o segredo? Ó, Maria Helena. Sabe o segredo, Maria Helena? Ela vai esperar o marido da outra chegar. É. E vai mostrar as... Essas caixas. Perguntar pra ele se ele quer levar pra esposa dele. Já que ela fica tanto tempo com o filho dela. É isso? Eu acho que é. Errou, Maria Helena. Ô, Maria Helena, errou. Tá pronta pra revelar o segredo? Estou prontíssima. Preste atenção. Então, o segredo... Ninguém adivinhou. Você de casa sabe o segredo? Ó, o segredo tem a ver com pé, margarida. Pé feminino, com margarida. Casa. Dinheiro. Dinheiro. Caixas. Várias caixas. E família proibida. Família proibida. Tá pronta pra revelar? Prontíssima, João. Pode revelar o segredo para a Patrícia. Pode revelar. Paty, sabe aquela casinha lá, a edícula, que tem lá no fundo? O que que tem? Esses dois cômodos que eu coloco um monte de bagunça lá? Sim. Tá limpinho. Tirei tudo, tá? Eu aluguei lá pra Fernanda. E ela vai se mudar amanhã cedo. Mas quem é Fernanda? É a ex-mulher do marido dela. A ex do marco? E ela detesta a preta. Não, não tá lá, não é você. Você que é safada, pô? E ela que é a minha amiga a partir de hoje, tá? Ela é a minha amiga a partir de hoje, tá? Então coloca ela lá. Vai, faz o que quiser. Você nem vai pagar aluguel. Você que é seu vergonha. Ela que é a minha amiga. Agora eu vou falar, não. Você tá entendendo que eu não tenho medo de você, não. Eu não tenho medo de você, não. Você é aqui, lá onde... Para de ficar me deixando. Eu não tenho medo de mulher, não. Porque você realmente nem eu. Tá bom? E você? Ainda é engraçado que você tem inveja de mim. Porque eu tenho marido. Vamos fazer festinha. Vamos fazer festinha, tá? Faz festinha. E os filhos dela vai junto. Faz festinha que o seu filho também vai acabar dormindo. E ela vai acabar dormindo lá. É, isso aí. Calma, calma. Calma aí, calma aí. Porrada. Senta aí, senta aí. Porrada. Senta aí. Desculpa, João. Porque ela é afogada. Calma. Calma. Oi. Calma. Desculpa, João. Que ela é desaforada. Não, peraí. Calma, calma, calma. Senta aí. Senta aí. Que ela foi lá. Vocês vão acabar. Vai, hoje vai render. Hoje vai ter. Vai ter. Calma, calma. Oi, João. Agora a Eze ensina o marido. Agora a Eze vai ensinar o marido dela a cozinhar. Vai, vai fazer festinha. Vai ficar lá com a gente também. Aí seu filho fica em paz agora. Glória a Deus. Vai dar uma confusão. Agora é o seguinte. Presta atenção. Deixa ela sair lá. Porque agora nós temos que resolver o problema aqui. Do André. Calma. Tranquila. Pode ir agora. Já tranquila? Já levou a minha filha. Vai lá. Obrigado você. Vai com Deus. Bom, o negócio aqui é o seguinte, gente. Vai pegar pesada aqui uma situação, cara. O que vocês acham que vai acontecer? Olha, a cena aqui. Volta um pouquinho isso aqui, Rafael. Pra mostrar pro André. Antes do André chegar aqui. Antes dessa senhora chegar aqui. Volta. Quando a Kelly chega lá na casa da tia. Aí, aí. A Kelly tá indo. Aí, tá bom. A Kelly tá indo para a casa da tia da Gisele. Onde, supostamente, a Gisele está morando. Toca aí. Quer ver? Volta lá. Solta aí. Ó. Ó. É o momento. João, a rua é essa daqui. O número é 107. Isso, isso. Ó. Já estou vendo ali o carro carborizado. Que o Carlos deu como referência nessa rua. Tinha um carro carborizado. Próximo à casa da tia da Gisele. Certo. Então, João, a casa é essa daqui, olha. Tá toda aberta. Vocês podem ver janela, porta. Tudo aberto. Olha agora. Atenção, vamos ver. Vamos ver. Tudo bem, já vou te explicar quem nós somos. Nós somos da equipe do Você na TV, programa do apresentador João Kleber. Meu nome é Kellen. Eu tô atrás de informações da Gisele. A senhora que é a tia dela? Sim. O que que tá acontecendo? Olha, olha agora. O que que é o que tá acontecendo? Olha agora. Ela tá conversando. Após uma conversa, um tempo com a dona Eloísa, né? A tia da Gisele. Ela topou conversar com a Kelly. João, eu consegui convencer a dona Eloísa a falar aqui com a nossa equipe sobre a Gisele. Certo. Então, eu não sei se ela vai topar essa maluquice, né? Segura aqui. Segura aqui. Eu não sei se ela vai topar essa maluquice. Mas a Kelly não disse para ela sobre você. Não disse. Zero. Não falou nada. Olha, tem um rapaz, o André, que é irmão do ex-noivo da sua sobrinha, tal, tal, tal. A Kelly até se surpreendeu. Falou, como? Mas essa maluquice, que maluquice? Porque ela tava pensando que fosse falar de um outro a coisa. Que a Gisele talvez tenha se envolvido. Ou poderia se envolver. Aí que a Kelly, esperta, deixou rolar. E aqui tá o desfecho do negócio pra saber se localizou a Gisele ou não localizou a Gisele. Aí é que tá o grande segredo do negócio agora. Há 15 anos você não vê a Gisele. Há 15 anos, nenhum contato. Nenhum contato. Não achei nas redes sociais. Apaixonado por ela, você é há 20 anos. Mesmo quando ela namorava o seu irmão e ficou noivo do seu irmão. Sim. O seu objetivo é encontrar a Gisele e dizer, eu sempre amei você, quero ficar com você. É isso? Isso. Ok. E foi muito difícil eu tomar essa decisão, João. Ah. Você não tem ideia o quanto eu fiquei pensando. Porque assim, eu tenho até medo de sair daqui. O que minha família vai dizer sobre isso? Não. O que meus amigos vão dizer sobre isso? Não, não tem quem tem. Não fica ouvindo o que os outros disseram. Se a gente ficar pelo que a cabeça dos outros disseram e pensam, nós não fazemos nada na vida. Tem que fazer pela tua cabeça. Fazendo a coisa certa, vamos nessa. Agora, é o seguinte, a Kelly conversou nesse momento com a produção e você vai ter uma surpresa. Não sei se é boa, mas vai ter uma surpresa. Você acha que a Kelly encontrou a Gisele ou uma outra pessoa? João, eu acho... E se eu disser a você? E se eu disser a você? Bom, mas aí é complicado. Aí eu... É complicado. Muito complicado. Gisele. Ó, eu já vi pessoas que se passam por outras, né? Já vi isso. Já aconteceu isso. Isso é perigoso. Você vai ter uma surpresa, parceiro. Tô preparado. Tá preparado? Tô preparado. Tá bom. Quem? Tá aqui? Deixa eu ver. Pega o óculos, senão não enxerga. Parabéns pra Kelly, hein? Vamos lá, pessoal. Vá Waar? Vá, vai. Vá, vá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parabéns para a Kelly Parabéns para a Kelly Isso aqui não é fácil não Bom, Gisele ou quem é que está aí Se for, pode entrar Gisele Quando o tempo Quanto tempo Bom dia, João Bom dia, Gisele Muito obrigado por ter vindo 15 anos que você não vê 15 anos O André Você foi noiva do irmão dele Durante algum tempo Vocês namoraram e depois ficaram noivos Sim, nós namoramos Por 5 anos Foi um namoro bem conturbado Nem queria Entre você e o irmão dele Nem queria relembrar essa história Na verdade eu vim aqui achando Até que era Enfim, outra coisa Sim Mas assim, nossa É estranho, né? Para você, né? Sim Você está morando com aquela sua tia, né? Isso Em Budazard Você tem um filho que ele conheceu Hoje a idade do seu filho qual é? 16 anos 16 anos Você foi casada depois que terminou com o irmão dele? Nesse período de 15 anos você casou novamente? Não Conheci uma pessoa Vive junto Mas aí não deu muito certo Não deu certo Ele mesmo me conhece Eu tenho um gênio muito difícil Você tem um temperamento forte Explosiva Foi um dos motivos também Que o relacionamento com o irmão dele não deu certo Ele sabe disso, né? Então conversa com ela aí Tanto que a família deles, né? Me odeia até hoje, né? É mesmo? Sim Olha Sim Mudei bastante Mas fui bem Mas você soube agora que Você nunca imaginou Ele disse que você talvez imaginasse Que ele gostava de você Tal E aí ele Acho que ele também Você tinha uma quedinha por ele Foi ele que disse Não fomos nós não, tá? Então não estou aqui para julgá-lo Nem julgar você Conversa com ela, meu 15 anos que você está aí, ó Gisele Você sempre soube, na verdade Você sempre me olhou diferente Eu lembro cada noite também Que você precisou também Sempre te aconselhei Cuidei do seu filho Eu sempre falei Meu irmão não é homem para você Você lembra? Aquela conversa que nós tivemos aquele dia? E eu sempre falei E você por ter um coração Uma personalidade muito forte Às vezes você teimava Não era mesmo? E às vezes você Muitas das vezes, na verdade, sempre Quebrava a cabeça E, poxa, se eu estou aqui Você me conhece Você sabe o quanto eu sou tímido Para falar em público Em rede nacional ainda Se eu estou aqui Porque realmente eu te amo Certo? É, eu acredito Bom, que ele te ama e te ama Se não eu não vinha na televisão Falar isso Com certeza São 15 anos Ele não consegue esquecer você Durante 15 anos 15 anos É muito Agora É... Se você veio Você só ficou sabendo aqui A respeito Porque a sua tia falou A sua tia até pensava É... Que era um outro problema Uma outra coisa Que você talvez Tivesse envolvido E tal Aí ela falou Poxa É uma loucura E aí a Kelly ficou na dela Nem contou Que a história era do André Só depois que a Kelly Procurou você E contou Que era ele E você resolveu vir A minha pergunta é Você deve ter uma resposta Para ele Seja sim Seja não Se você quer ficar com ele Se você não quer ficar com ele Se você É... Falou Não Isso foi coisa do passado Tal Da sua cabeça Nunca pensei nada Você não tem interesse Você ou tem Bom Eu não sei O que passa pela cabeça das pessoas Hoje Quanto mais Aqui Desde 15 anos atrás Você deve ter uma opinião Por isso você veio aqui Para dizer Porque você poderia nem ter vindo Né Aliás Você veio com uma outra pessoa Mas só que você entrou É isso que você Você está pronta Para dizer para ele? Então eu acho que Então você faz o seguinte Eu vou dar uma mensagem Muito rápida E você Diz para o André Qual é a sua decisão O que você pensa João Cléber Cléber Com o André Com a Gisele Depois de 15 anos 15 anos O André Reencontra a Gisele Porque ele sempre foi apaixonado E a Gisele nunca soube Que ele era apaixonado por ela Ele está se declarando agora E foi cunhada dele Ela namorou E foi o irmão dele Bom Gisele Eu te perguntei Se você tinha uma opinião formada Que você veio aqui A nossa repórter Conversou com você A Kelly Ele disse que te ama Quer ficar com você E aí? O que você tem a dizer para ele? Então assim É para ele É para mim É com ele É porque assim É bem complicado João Eu acredito O relacionamento que eu tive Com o irmão dele Foi assim Bem Foi muito ruim Ele sabe disso Muitas das vezes Que eu chorei Eu chorei no ombro dele Sim Sempre tive assim Um carinho por ele Mas Teve um tempo Que eu achei que era Alguma coisa Mas depois eu vi que não Mas assim Eu tenho uma questão também Para falar para ele Que Não sei De repente pode mudar Tudo isso Claro Que ele A família dele Não sabe Mas o meu filho É filho do seu irmão Isso Então você tem Ele é um sobrinho dele É O teu filho é sobrinho dele Porque o irmão dele Ele não sabia Não Ninguém sabe Porque o irmão dele Ele sumiu Ele terminou comigo Me traiu várias vezes Inclusive Foi um relacionamento Horrível Muito horrível Olha E aí eu engravidei dele Ele não queria Esse filho Ele sempre falou para mim Que não era para mim E ele escondeu todo mundo Na verdade assim Eu fiquei grávida Ele sempre falou Que o filho não era dele Ah ele achava Que não era dele É Ele achava que não era dele Ele achava que não era dele E a família também Achava também Que não Tinham certeza né Na verdade Que não era dele E depois ele Terminou comigo Depois ele Aprontou uma traição comigo Uma amiga minha Eu ainda perdoei Mas depois de uma semana Ele simplesmente sumiu E está sumido Ele falou que não tem contato Com o irmão Não teve contato com ninguém Ele sumiu Eu fui Nem com a sua família Nada Com ninguém Ele simplesmente sumiu Não tem contato Com ninguém da família Então quer dizer Ninguém sabia Que esse teu filho É filho do irmão dele É É sobrinho dele Então esse menino É sobrinho dele Do André Sobrinho dele E aí Mas Vamos dizer que ele Aceita ir na boa Tranquilo E você Você aceita ficar com ele Ou não? É complicado Porque assim Eu tenho Um relacionamento Com uma pessoa Ah Isso é outra coisa Está meio enrolado Tudo Mas Não sei E agora Você nunca teve assim Com o André Pensar em ter um relacionamento amoroso Com o André Nunca passou pela sua cabeça Ah sim Passou um pouco Sim Porque muitas das vezes Quando o irmão dele Ia para as gandaia Ele chegava lá em casa Você se sentia carente Carente Mas nunca aconteceu nada E também Ele nunca falou nada Sempre respeitei O relacionamento deles Apesar de tudo Teve um tempo que eu achei Que estava se misturando Na minha cabeça E hoje você tem uma pessoa Assim Terminamos Eu volto em 30 segundos Bom Eu estou aqui então Com a André E com a Gisele Então Pelo que eu entendi Você não pode Aceitar o pedido dele Porque você tem um relacionamento E É A vida anda né É Mas confesso que Depois de 15 anos Eu vê ele aqui Eu achando que era outra pessoa Que eu ia encontrar aqui Mas vocês podem ser amigos né Fiquei bem balançada Ah ficou balançada? Ah 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 Então A história é outra André Ó Então vale a pena conhecer né Vale a pena Mas pera Mas ela Mas ela tem Pelo menos a responsabilidade Respeitando Honesta né João Conversar com Quem ela está Honesta E dizer olha Eu também respeito também É lógico Com certeza Uma coisa uma coisa Outra coisa outra coisa Pra quem esperou 15 anos né É Vamos fazer a coisa certinho Porque assim João Ele sabe Foi 5 anos com o irmão dele E assim Coisas que eu vivi com ele Assim de cumplicidade Da pessoa ali do seu lado Eu sabe Eu falava dos meus sonhos Eu falava das minhas coisas E o irmão dele não me apoiava E ele sempre dava uma força Sabe De estudar De fazer faculdade De fazer minhas coisas O irmão dele nunca assim Colocou fé E isso era uma das coisas também Que era bem prejudicial Assim a nossa relação Exatamente Eu sempre acreditei no seu potencial Sempre te apanhei em tudo Sempre apoiei ela Diferente do meu irmão Que só tentava colocar ela pra baixo Ela ia contar a novidade pra ele Ele simplesmente não tava nem aí Vocês acham que vocês tem que conversar então? Vocês tem que conversar? Com certeza Ó Vou até dar uma sugestão Vão ali Vai ali Tem uma lanchoneta aqui da RTV Tem um camarim Um camarim pra não ficar uma coisa deselegante Mas tem uma lanchoneta Sente ali numa mesinha Basta um papo Tome um café Por conta da produção Quem? Com 15 anos Ela diz Eu fiquei meio balançado Mesmo tendo um compromisso Quem sabe O futuro a Deus pertence Vai ali Vai com ele lá Obrigado Obrigado Sucesso Obrigado Estou torcendo pela felicidade de vocês Se for pra ser feliz os dois Que sejam Muito obrigado Vamos lá Auditório Osasco É Com essa aquela música É o amor É só babado É o amor É meus queridos Obrigado Ariadne Obrigado Chuchu Obrigado Auditório Maria Helena Obrigado você de casa Tchau Brasil Até amanhã Se Deus quiser